O time de basquete da Unifacisa vai para a reta final da primeira fase da Liga Ouro, com amplas chances de avançar para os playoffs. O time ocupa atualmente o quarto lugar na tabela e tem uma missão difícil pela frente. As três últimas partidas serão longe de Campina Grande. A gente começou trabalhando muito forte e vai até o fim trabalhando muito forte. A gente tem três jogos muito importantes pela frente, onde tudo vai definir nossa classificação lá, dependendo dos resultados. Espero que bons, né? Vai depender dos resultados lá para ver nossa classificação. Pela frente o Londrina, o Brusque e o Blumenau. O time embarcará na terça-feira levando um retrospecto positivo. Até agora foram cinco partidas longe da Arena Unifacisa. Quatro vitórias e apenas uma derrota. Esse retrospecto fora, não sei porquê, mas a equipe se encaixa bem mais fora do que quando joga em casa. Tanto é que a gente tem uma vitória só, uma derrota fora de casa. E é motivo empolgante, porque a gente pode, como tem esses três jogos fora, buscar essas três vitórias. A Unifacisa teve uma pausa na tabela. Entre a última partida e a próxima, serão 13 dias de intervalo. Um período bem aproveitado. A reta final dessa primeira fase promete exigir bastante dos comandados de Eduardo Schaefer. É importante para recuperar fisicamente e para corrigir os erros. Nesses últimos treinos dessa semana nós corrigimos, vimos o dia a dia, corrigindo os erros de defesa, principalmente defesa. Nas trocas, nas rotações, nas ajudas. E alguma coisa de ataque também, como por exemplo os bloqueios, fazendo bloqueios com mais qualidade. E corrigir os erros de uma forma geral. A Unifacisa volta a jogar no próximo dia 3 contra o Londrina. Visita o Brusque dois dias depois. Fecha a primeira fase contra o Blumenau no dia 7 de maio. Fortes desafios. E que estão sendo encarados com muita confiança. É bom para a gente recuperar jogador que talvez esteja machucado, um com desconforto ali. E recupera um pouco a mente também desses jogos que tivemos, jogos bem difíceis. Acho que está sendo bom para a gente, o trabalho está continuando aí, firme. Para a gente chegar lá no sul e fazer bons jogos.